Olá, tudo bem? Sou o Ricardo da Escola PARK2 e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a 3 Touros da General Wings. O que é a 3 Touros? É uma pedelec, ou seja, uma bicicleta de pedal elétrico. É uma aro 29 urbana. Esse sistema tem sensor de giro e também tem um motor traseiro de 350 watts. E esse motor já é preparado para cassete. É um sistema de fácil manutenção, tanto na montagem como na desmontagem. Vocês vão ver que é muito simples, que se torna também a manutenção simplificada. E na sequência então a gente vai mostrar todas as peças que compõem essa bicicleta. Quando a gente monta uma bicicleta do zero, nós dividimos em grupos de construção. No caso da 3 Touros, nós temos 7 grupos de construção. E aqui comigo eu tenho 3 grupos, que são os 3 grupos elétricos. Então eu tenho o kit do quadro, o kit da bateria e o kit do motor. E aí, a partir de agora, a gente vai fazer o desembalo de cada um deles e mostrar os itens que compõem cada kit. O kit do quadro é composto por três componentes. O próprio quadro, a gancheira e o descanso. E no caso da 3 Touros, nós temos duas opções de tamanho. Então eu tenho aqui 18 polegadas, 20 polegadas e duas opções de cores. O amarelo e o preto. O preto é esse quadro que vocês estão vendo aqui na caixa. Então agora eu vou tirar da caixa e vocês vão ver como ele é muito bem embalado. Ele vem muito bem acomodado dentro da caixa. Então abrindo aqui ó. Então você vê que os componentes eles vêm bem protegidos. Aqui você está vendo o descanso. Ele vem acomodado aqui dentro e a gancheira muito bem protegida aqui. Agora eu vou começar a desembalar. Eu vou tirar aqui as espumas. Pode ver que aqui nesse caso é um quadro 20 polegadas. E a gente vai dar sequência. Agora com o quadro já desembalado, você pode perceber que a gancheira ela já vem aqui instalada no quadro. E como se trata de uma bicicleta urbana, eventualmente a pessoa quiser usar um bagageiro, você já tem os pontos de fixação. Tanto aqui como aqui aqui atrás. Agora virando o quadro. Na parte de trás do quadro, do lado esquerdo aqui ó, eu tenho uma chapa onde vai ser feita a fixação do descanso. Esse descanso ele já vem com esses dois parafusos. Depois eu vou mostrar como é que faz a fixação naquele local. E aqui no quadro eu tenho aqui um recorte onde vai ser colocada a bateria integrada. Para colocar a bateria a gente tem que instalar os berços. Os berços vão nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. E todas essas peças vão estar lá no kit de baterias. Esse é o kit da bateria. Ele é composto por cinco itens. E agora eu vou mostrar para vocês quais são. Primeiro aqui eu tenho a bateria propriamente dita. Como vocês podem ver, ele está bem embalado. Eu tenho na sequência o recarregador que vem dentro dessa caixa. E por último esse pacotinho onde eu tenho os berços e as chaves. Agora eu vou mostrar os detalhes. Mostrando o kit de bateria em detalhes, a gente vai começar aqui pelo recarregador. Ele é bivolt automático e de 3 amperes. Normalmente no mercado você vai encontrar de 2 amperes. Sendo 3 vai recarregar muito mais rápido. Aqui a gente vai ter um cooler que vai fazer o resfriamento do equipamento trazendo maior segurança e durabilidade. Aqui na ponta eu tenho o plug que vai direto lá na bateria. Falando em bateria, estamos com ela aqui. Aqui desse lado nós temos uma tampa de borracha e aqui onde a gente vai colocar o plug do recarregador. Do lado de cá a gente tem a alça de portabilidade, então você puxa e pode transportar ela assim. Virando aqui eu tenho o botão que dá para ver o nível de bateria. Só apertar, acende a luzinha. Virando mais uma vez, esse aqui é o lado direito da sua bicicleta. Aqui em cima nós temos uma tampinha de borracha abrindo, tem uma porta USB para carregar um celular, uma lanterna ou o que você precisar. Aqui no meio eu tenho a descrição da bateria, como vocês podem ver. Aqui dentro nós temos células da Samsung. E aqui diz que a bateria é de 36 volts e 17,5 amper hora, que é a capacidade da bateria. A maioria do mercado é de 10 amperes, portanto essa bateria tem mais autonomia e também força. E aqui tem um detalhe importante. Esse selo mostra que essa bateria é aprovada no mercado comum europeu. Está escrito aqui. No final a gente tem essas duas peças. Essa aqui é o berço inferior, que vai ficar preso lá no quadro e encaixa na bateria. Esse aqui é o berço superior, que vai também estar lá no quadro. Aqui eu tenho uma chave que vai travar e destravar a bateria lá no quadro. E aqui eu tenho um conector macho e fêmea, que vai ser encaixado dessa forma. E esse fio é o fio de força que vai ser ligado lá ao módulo que a gente vai falar na sequência. Agora vamos apresentar o kit do motor. Abrindo a caixa, nós temos o display que vem nessa caixinha, com o botão liga e desligue. Na sequência, tirando esse protetor, temos aqui motor exclusivo da General Wings. Temos também uma caixa onde tem aqui fio a disco hidráulico. Na sequência, sensor de giro, módulo controlador e por fim um conjunto de cabos. E é isso que a gente tem aqui dentro. Agora a gente vai abrir e mostrar nos detalhes cada uma dessas peças. Agora a gente vai falar dos diferenciais do kit de motor da 3 Tours. Começando aqui pelo display. É um display de LCD. Ele tem IP65, ou seja, já é prova de chuva. Vem com alguns adaptadores, para que você consiga colocar em qualquer diâmetro de guidão. E também esse botão liga e desliga. Eu tenho um conector que liga direto aqui ao display. Ele é separado exatamente para facilitar a montagem e manutenção. Na sequência, a gente tem um motor que é exclusivo da General Wings, de 350 watts. E aqui já é preparado para cassete. E aqui o diferencial do freio, que é um freio a disco hidráulico com corte do motor. Então isso aqui é ligado lá no sistema. E o freio também, ele já vem com esses adaptadores, para que você consiga colocar os discos de 180mm, que são esses discos aqui, fixados por seis parafusos. Nós temos também sensor de giro. Você pode reparar que tem 12 ímãs, o que traz muito mais sensibilidade no sistema. E o módulo controlador. Esse módulo ele é dimensionado exatamente para caber dentro do quadro, e não ficar do lado de fora. E aqui tem o conector plug and play, que é ligado direto à bateria. E por último, eu tenho o conjunto de cabos, e eles são separados exatamente para facilitar a montagem, desmontagem e manutenção. Então aqui estão todos os itens que compõem aí o kit de motor da 3 Tours. Antes de você montar o kit elétrico na bicicleta, é importante fazer um teste de bancada, que é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Uma vez que aqui na bancada o sistema estiver funcionando bonitinho, direitinho, quer dizer que lá também vai funcionar. Caso não funcione lá, deve ser eventualmente uma questão de conexão. Falando em conexão, todos os conectores eles são plug and play, sendo que o que fica para o lado de fora, por exemplo esse do motor, entre outros, ele é protegido contra chuva. E todos os cabos eles são independentes para facilitar a manutenção, reposição, alguma coisa assim. Então a gente vai começar aqui pelo motor. Olhando no motor, vem aqui, sai esse cabinho, e aqui tem o cabo do motor. Você vai pegar o conector, os dois conectores, procurar uma seta, aqui tem uma seta aqui, e aqui tem uma outra seta, aqui embaixo, e é só alinhar. Alinhou, pode conectar que vai dar certo até o final, bem firme. Ok? Então, seta aqui embaixo, seta aqui em cima. Na ponta desse cabo, a gente também tem uma seta, que você vai alinhar com a seta, ou com o conector que está aqui no módulo. Então, de novo, alinhou, mostrar aqui ó, seta com seta, e faz a conexão. Pronto. Aqui o motor já está ligado com o módulo. Vou pegar esse cabo aqui. Se você olhar, ele tem um conector aqui com cinco fios. Cinco fios vão ligar com o conector de cinco fios aqui no módulo. O único que tem cinco fios são esses aqui, é esse aqui. Aí você vem e faz a conexão. Conectou. Só confere se está bem firme. E uma observação. Conectar e desconectar nunca segura pelo fio, senão você pode arrebentar o fio ou causar um mau contato, sempre segurando no conector. Na ponta dele, aqui tem uma coisa interessante, que ajuda bastante, são as cores. É um conector verde, que vai lá para o display. Aqui em cima no display tem o cabo, que tem aqui ó, verde, verde com verde, alinha as setas novamente e pronto. Conectou. Saindo do display, tem um outro cabo, que é esse cabo pequenininho aqui, que ele tem uma ponta cinza, que vai encaixar no cabo que sai aqui dos botões aqui de controle. De novo, seta com seta, não tem como errar. E, firme. Está conectado aqui. Agora, a gente vai conectar o cabo que é o do sensor de giro. Se você olhar aqui ó, eu deixei aqui montado com o movimento central, com o sensor aqui e aqui o disco com 12 imãs. Ok? Então, saindo daqui, eu tenho um cabo amarelo e eu tenho um cabo que também tem amarelo, laranja, né? E aí você vai também procurar seta com seta e fazer a conexão. Feita a conexão, na ponta dele eu tenho aqui um cabo, eu tenho um conector com três fios. Lá no módulo, a gente vai encontrar o seguinte. Eu tenho aqui um cabo com três cabos, três pinos e eu tenho outro cabo aqui que também tem três pinos. Só que esse outro, se você olhar aqui, ele sai um único fio do módulo e ele distribui em dois. Então, nesse caso, esse que faz essa distribuição, ele vai lá para o freio, o corte do motor. Portanto, o que vai conectar é o outro, tá? Que está sozinho, esse aqui. Faça a conexão. Pronto. E agora, o que sobrou, eu tenho alguns cabos sobrando. Esse que tem três pinos, que é o que vai para o freio. Esse tem outro aqui, ó. O que sobrou, ele tem dois fios. Só que ele também é distribuído. Esse aqui é para você colocar uma lanterna. Caso você tenha uma lanterna para colocar, é aqui que você vai conectar. Esse aqui vai lá para o cabo, para o freio. Ok? Deixa eu pegar o cabo aqui. Esses dois cabos aqui que vocês estão vendo, tem aqui a pontinha amarela, laranja, tá? Esses dois são independentes e eles são lá do freio. Aqui no freio, perto do manete, eu tenho esse cabinho, tá? Laranja. E ele que vai ser conectado em um dos cabos que a gente mostrou agora. Novamente, flechinha com flechinha, conectou. Vou pegar o outro freio. Flechinha com flechinha, ou seta, como queira. Conectou. Aí essa ponta dos cabos, são três fios, três pinos cada um. A gente vai conectar então aqui. Conecta um aqui. Conecta o outro aqui. Pronto. E por último, o que sobrou, esse aqui ó. Que é o cabo de força, que vai lá para a bateria. Então aqui tá a bateria já, com o cabo aqui. Não tem como errar. Conectou. Pronto. Todos os fios já conectados, o sistema tem que funcionar. Então vamos aqui no display. Aqui eu tenho uma bolinha aqui de liga e desliga. Power, né? Você segura ele. Acendeu. Ok? Aqui eu tenho aqui 100%, que é a carga da bateria. E logo acima tem um desenho de um farol. Caso você tenha colocado um farol. Aqui ele tá ligado. Eu vou apertar aqui de novo o botão do liga e desliga aqui ó. Você vai ver que essa indicação de lâmpada, ela vai sumir. Pronto. Então deixa assim, porque aí o display mesmo ele fica um pouquinho mais claro para você. Nesse display a gente tem aqui ó. Tá zero, porque a velocidade que o motor está agora. No caso, como ele tá parado, é zero. Tá? Aí conforme vai utilizando, ele vai mudando a velocidade. E você consegue mudar o que você vai enxergar exatamente aqui. Então aqui tem um botãozinho aqui bem aqui ó. Tem uma espécie de interrogação. Se você clica aqui, apareceu aqui ó. É a média. Então é a média das velocidades que você tem usado esse motor ou essa bicicleta. Vou clicar de novo. Agora é a velocidade máxima que atingiu esse motor. Tá? A velocidade aqui tá bem alta, porque a gente tá trabalhando com esse motor sem nenhuma carga. Ele não tá na bicicleta. Por isso que ele chega a velocidade alta. De novo. Agora sim. É o que você vê no momento. Tá? Aqui do lado você tem o odômetro. Quantos quilômetros esse motor já rodou. E aqui do lado, trip. Quantos quilômetros você rodou nesse rolê. Então essas são as informações básicas que a gente tem. Aqui ó. Um é o nível de assistência. Eu posso zerar. Se eu deixar o sistema ligado. Aqui aceso. E deixar zerado. O motor não vai acionar com o seu giro de pedal. Se você colocar um. Aí vai de um a cinco. Aí vai aumentando a assistência do motor conforme vai aumentando aqui. No um a gente vai fazer o teste. Como vocês estão vendo aqui ó. Vamos imaginar que eu tenho o pedal aqui. E eu vou girar o pedal. E aí você vai ver que o motor vai começar a funcionar. Ó. Começou a funcionar. Esse no nível um. Eu vou aumentar o nível. Dois. Você vai ver que a velocidade ele vai aumentar mais rápido ainda. Ó. Ele já chegou. Quando ele começa ali ele já tá mais alto. Três. Aí você vai apertando aqui no mais e no menos tá. O mais. Aí ele aumenta. Três. Ó. Já chegou numa velocidade maior e mais rápido. No quarto. No quarto. Por exemplo. E uma coisa que a gente consegue perceber. É o som do motor que vai ficando cada vez mais forte. E esse é o quinto. Né. Você vê que chegou numa velocidade alta. Muito rápido. Né. Então esses são os cinco níveis que a gente tem aqui. E uma coisa interessante que se você tiver. Por exemplo. Empurrando a bicicleta numa subida. Né. Que não dá pra subir pedalando. Alguma coisa assim. Pra te ajudar a empurrar a bicicleta. Tem um recurso que é o walk. Você vem aqui no símbolo menos. E segura. E fica segurando. Aí o motor vai começar a rodar. E ele vai te ajudar numa velocidade de seis quilômetros por hora. Pode ver que aqui aparece um desenho de uma pessoa do lado da bicicleta. Tá. Aqui a velocidade passou de seis. Porque eu não tenho carga aqui. Tá. Mas a velocidade é de seis quilômetros por hora. Soltou. Para de funcionar. Então aqui a gente viu que todo o sistema está funcionando. E de forma. Ah. Última coisa. Falando em segurança. A gente também tem o corte do motor aqui no freio. Então por exemplo. Se eu estiver aqui no nível cinco. Em qualquer nível na verdade. Eu estou pedalando. Se você frear. Eu vou frear aqui para vocês verem. Ó. Estou pedalando aqui. Mas eu estou. Com a mão no freio. Ou seja. O motor fica parado. Vou soltar o freio. Aí o motor volta a funcionar. Tá. De novo ó. Friou. Parou de funcionar. Soltou. Tá. Vamos testar então com outro manete. Pegando aqui. Tá pedalando. Vamos ver se o freio vai cortar esse motor. Cortou. Vou soltar o freio. Volta a funcionar. Ok. Dessa forma a gente já percebeu que. Todos os componentes estão funcionando. Todos os modos estão funcionando. O corte do motor está sendo feito. E uma vez isso funcionado. Lá na bicicleta precisa funcionar também. Dando continuidade na apresentação das peças. Para a montagem dessa bicicleta. A gente vai passar para as peças mecânicas. Começando então pelo grupo da suspeição. Aqui na mão. Eu tenho uma suspensão. Como vocês podem ver. É da ProShock. Uma marca nacional. Parceira da General Wings. Que é a indicação da marca. Essa suspensão. É uma Onyx Dark Spider. Como vocês podem ver. A espiga. É uma espiga. Over. Ela tem. Trava remota. É uma suspensão de. Sem limites de curso. A cor dela. É um. É um preto fosco. Tem. Adesivo. Do lado de cá. Eu tenho um sistema. Dual Air. Então a suspensão. A ar. E aqui do lado de cá. A trava. Ela é hidráulica. E aqui embaixo. O encaixe aqui. É nove por cento. Então essa suspensão. Que a gente vai utilizar. Além disso. A gente vai utilizar também. A caixa de direção. Que é tapered. Então. Tudo que está aqui. Compõe. A caixa de direção tapered. Até aqui. E aqui. Eu tenho. Um adaptador. Uma vez que a caixa. É tapered. E. A suspensão. Ela é over. E por último. Eu tenho. Os espaçadores. Que a gente vai colocar. Entre a mesa. E a caixa de direção. Então essas são as peças. Do grupo de suspensão. Para a montagem das rodas. A gente vai utilizar. Esses itens. Que vocês estão vendo. Na bancada. Começando pelo cubo. Esse é um cubo da Shimano. Que tem. Trinta e seis furos. E. Preparado já. Para disco de seis parafusos. O cubo traseiro. Como você já sabe. Vai ser o próprio motor. Os raios que a gente vai utilizar. Nesse caso. São. Para roda dianteira. Raio de 2.0. Por 290 milímetros. E na traseira. Raio 2.5 de diâmetro. E 233 de comprimento. O aro que a gente vai usar. São esses aros aqui. Da Vezan. Vezan Extreme. Aro 29. Trinta e seis furos. Parede dupla. Com ilhós. Na sequência. A gente tem. Fita de aro. Essa é a fita de aro. Porém. A gente. Por recomendação. Não vai utilizar. Essa fita de aro. Nós vamos utilizar. Fita tubeless. Porque como é uma fita. Auto adesivo. Ela vai ficar mais firme. Lá no aro. Na sequência. A gente tem as câmeras. Câmeras aro 29. Válvula presta. Mas é bom sempre você ter. Um adaptador. Caso você tenha uma bomba. Para válvula normal. Americana. Na sequência. Fita antifuro. Um par de fitas. E por fim. O pneu que a gente vai utilizar. Vai ser um Kenda. Small Block 8 Elite. 29 por 2.10. Então esses são os itens. Que a gente vai utilizar. Para a montagem das rodas. Apresentando aqui para vocês. O grupo de guidão. E selim. Começando pela mesa. Essa é a mesa. Que a gente vai utilizar. Aqui eu tenho. 31.8 de diâmetro. O guidão. Também. 31.8 de diâmetro. Aqui eu tenho. O guidão embaixo. Que é mais reto. E esse. Que tem essa curvatura. Esse guidão de cima. Vai trazer mais conforto. Para o ciclista. Manopla. Que a gente vai utilizar. São essas duas manoplas aqui. Num formato mais anatômico. Canote. Que a gente vai utilizar. É esse aqui. Que tem uma mola interna. Vai trazer conforto. Para o ciclista. Abraçadeira. Ele tem aí. 31.8 de diâmetro interno. E por fim. Um selinho anatômico. Então esses são os itens. Que compõem o grupo de guidão. E selinho. Que a gente vai utilizar na bicicleta. Chegando agora a apresentação. Do último grupo de construção. Que é a relação de marchas. Começando pela sua direita. Aqui eu tenho. Um par de trocadores. Shimano Aliveo. Trocador dianteiro. Três marchas. Trocador traseiro. Nove marchas. Aqui eu tenho. Um câmbio dianteiro. Três velocidades. Três marchas. Com queijo longo. Movimento central. De ponta quadrada. Cumprimento total. 122,5 milímetros. Pé de vela. De três velocidades. Sendo 28. 38. E 48 dentes. Um par de pedais de plataforma. O cassete. 11.34. Podendo ser substituído por 11.36. Corrente. Nesse caso. Uma corrente com 122 elos. Se você utilizar um cassete maior. Talvez precise de uma corrente maior. E por fim. Câmbio traseiro. Shimano Aliveo. De nove velocidades. Queijo longo. Assim a gente completa a apresentação. De todos os itens. Para a montagem dessa bicicleta. E no próximo vídeo. A gente começa realmente a montagem.